Se você chegou até aqui é porque você quer ver o nosso comentário de Deadpool 2 com spoiler. Se você não quer spoiler, para aqui agora esse vídeo, clica aqui no card que está aqui do lado e vai conferir o vídeo sem spoiler em que a gente comenta com o Jeff as nossas impressões logo depois de sair do cinema. Filme do Deadpool. Com spoiler agora. Com spoiler. Quando o filme começa com um pequeno Logan espetado numa vareta e vira uma caixinha musical, você já sabe o que te espera em Deadpool 2. Ele vira assim, o Wolverine morreu, eu tenho que fazer algo no mesmo nível, ele vai terminar se matar. É claro que Deadpool não consegue se matar, porque ele tem aquele poder dele de se regenerar. Então ele se parte em pedaços, ele é resgatado e ele se regenera. Nos quadrinhos tem até um Deadpool do mal que é feito com pedaços que sobraram do Deadpool. Ele consegue recuperar qualquer parte do corpo dele, tipo assim, ele é praticamente imatável. Se ficar só a cabeça dele, cresce outro corpo. Enfim, ele não morre na explosão. E aí o filme inteiro é esse, ele tentando morrer, ele tentando perder os poderes pra morrer, mas chega lá no céu, a mulher dele fala, não é só hora ainda, volta. Volta. E tem a trama dele entender o propósito da vida dele, que ele entende que é salvar o menininho problemático. É, porque ele tava conversando com a mulher dele sobre ter família, e aí ela morre. E aí ele fica com esse tema de família na cabeça, por isso que disseram no material promocional e tal, que esse era um filme de família, mas não pra levar a família. Por quê? O grande tema é ele formar a família em termos desses laços que ele desenvolve com as pessoas que estão em volta dele. E a pessoa principal com que ele vai desenvolver esse laço é um mutante extremamente problemático, que se não me engano o nome dele é Fireface, puxa de fogo, alguma coisa assim. Fireface. Um garoto revoltado, porque ele é torturado no instituto pra mutantes onde ele fica. Na Access House. A gente não sabe, mas no futuro, por conta disso, ele acaba se tornando um mutante do mal que mata a família do Cable, que é o outro personagem que vem do futuro pra poder matar o menino antes que ele mate, que ele fique super forte adulto e mate a família dele. Então a missão do Cable é matar o garoto, a do Deadpool é ajudar o garoto, porque ele tem que entender o que são laços de família. Só que o Deadpool sabe que tá no filme e o Cable não sabe que tá no filme. Todo humor é isso. E essa relação é maravilhosa. É. O Deadpool, ele é um personagem que tem consciência do roteiro. Se você colocasse um personagem no filme que sabe que é parte de um filme e todo mundo em volta dele não sabe. Tem a luta do Juggernaut com Colossus, ele vira assim. Fiquem prontos que agora vocês vão ver uma luta de computação gráfica sensacional. É tipo assim, é... É muito divertido. É muito divertido. Mas no final das contas, ele consegue ajudar o garoto, até muda o coração do Cable. O Cable acha que ele pode ir lá e mudar o coração do garoto, evitar a primeira morte que o garoto causa, que faz ele tomar gosto por isso, e também enche o coração dele de ódio, que faz ele ficar um cara mau no futuro. Enfim, aí o filme acaba aí. Mas, vamos falar do que todo mundo tá querendo saber. X-Force. Ele forma o X-Force, ele coloca um anúncio que é exatamente pra montar um time pra ajudar a resgatar o garoto e parar o Cable, que o Cable tava tentando matar o menino. Só que aí você tá esperando, beleza, vai ser uma daquela cena de ação de combate de time. Só que aí todo mundo salta num helicóptero. Com paraquedas. É, todo mundo salta com paraquedas. E presta atenção no Vanisher. Presta muita atenção nele. O time inteiro morre na queda. Saltar de paraquedas, pra quem não tem conhecimento, é meio complicado. Um cai no fio elétrico, o outro cai dentro de um caminhão de reciclagem. Que tá moendo as coisas. O outro dá de cara com o ônibus. E tem o, como a gente chama, o Frank, que é o nome dele? Peter. O Peter é um cara sem poder que simplesmente aparece lá por conta do anúncio do Deadpool e fala assim Eu quero fazer parte do time. É o único que aterriza direito, que salva. Aí ele vai tentar ajudar um dos caras, um cara que cospe ácido, o cara cospe ácido nele e arranca o braço dele. Mata ele. Cara, é uma coisa. A única que sobra é a Domino. É a Domino e o Deadpool. Que ela é a melhor personagem. Qual que é o superpoder dela? Sorte. Ela tem sorte. Aí ela vai andando assim, vai dando as cagadas que tudo vai explodindo em volta dela. Toda e volta. E ela, ela, tu, tu, tu. Ela se poupa. É a única que tem um superpoder real. Ela é a pessoa perfeita pra andar do lado da Deadpool porque ele atrai o azar, né? Sim. E ela tem sorte. Então ela, ela sobrevive. A gente comentou no vídeo sem spoiler sobre as incongruências da história, né? A história é muito contraditória. Tipo, eles tão evitando que o garoto mate a primeira morte. Fazendo o que? Matando 50 mil pessoas em volta, destruindo a cidade. Muita gente morre pra que ele não mate um. Não mate ele a morte não. Isso não é justificável, meu Paulo. Deixa que eu faço isso. Mas todas essas incongruências fazem parte de Deadpool, né? Tinha no Deadpool, tinha no... Eles não tem uma preocupação com o roteiro ser fechado. A preocupação deles é de fazer você rir da coisa mais nonsense possível. É, e tem umas coisas que não ficaram tão legais. Os efeitos especiais definitivamente não são tão bons quanto do primeiro filme, eu achei. Deu uma diferença. Qual que você não gostou? Principalmente, tipo assim, quando tem o pássaro negro pousando, o avião dos X-Men. Tipo assim, pousando e saindo, tipo assim, ficou tosco, feio. Mas os personagens de efeito especial ficaram bons. Que foi o Juggernaut e o Colossus. Esses ficaram sensacionais. Mas algumas coisas assim do efeito, principalmente em termos de ambiente, ficou meio tosco. O ritmo da direção, eu achei que teve um momento que deu um soninho. Que perdeu um pouco o ritmo no meio do filme. Deu uma canseirinha, podia ter sido um pouco mais ágil. Mas tudo se redime na cena pós-crédito. A cena pós-crédito vai fazer você adorar o filme. Vai. Não interessa se assistiu ele por duas horas e se odiou. A cena pós-crédito... Vai salvar o filme pra você. Vai salvar o filme. Ela faz o que deveria ter sido feito. Se você tem um cara que tem o poder de voltar no tempo, você volta e salva a mocinha que morreu injustamente lá no início, né? Pronto, você tem o relógio. E a cena pós-crédito é exatamente isso. É tipo assim, não, agora vai fazer sentido. E tudo faz sentido. Não, o que ficou melhor na cena pós-crédito, primeiro, ele volta no filme do X-Men Origins Wolverine. E mata o Deadpool que era ele, que tinha uma versão Deadpool naquele filme que é tosca e que não tem nada a ver. Ele vai e mata o cara e faz uma outra piada com aquele filme também. Se eu não me engano, na cena do elevador do filme do Wolverine, ele é o Deadpool, não transformado ainda. Mas ele entra numa sala com a galera atirando e ele vai batendo as balas do pessoal com a espada. Nesse, tem a cena do K-Bot atirando nele e ele vai tentar bater as balas com a espada e tudo furando ele. Bate tudo nele. Mas, enfim, depois ele volta mais ainda quando o Ryan Ray não tá recebendo o roteiro do Lanterna Verde. O espírito do Lanterna Verde, gente, essa série é o final. Aí uma voz assim, não, agora o negócio é sério, isso é até entre os grandes. Ele feliz assim, olhando e depois, pô, dá um tiro na cabeça. De nada, Canadá, e vai embora. Assistir isso no Brasil pode ser engraçado. Assistir isso no Canadá. Quando teve essa piada no Canadá. Não, só, a gente tá no Canadá e o Ryan Ray não é daqui. É de Vancouver. Gente, o cinema foi o delirro. Foi a melhor experiência, sempre, assim, nunca tive uma experiência tão engraçada no cinema. A gente sabe que tá tendo toda a polêmica no Brasil, que a galera não tá podendo assistir, e aqui também não tinha criança no cinema dessa vez, não. Ainda bem, porque da primeira vez a galera não tava avisada. Levaram os menininhos tudo. Levaram os menininhos tudo, tipo assim. E o primeiro ainda tinha umas coisas fortes. Esse é pior. Esse é bem pior. Esse é bem mais carregado. É, pra deixar as crianças com a babá, tá? Deixa com o vizinho, com a vó. Eu gostei, eu acho que a experiência foi muito boa, ri pra caramba. É a finalidade do filme, era fazer você rir, eu ri pra caramba. Só que é pesado. É pesado. Só que é engraçado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal se você não estiver inscrito ainda. Eu vou colocar aqui a playlist do Famos Ver pra você ver outras coisas, e também outros vídeos do canal pra você conhecer nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.